Olha no chão, o que é que tem no chão? Jogaram um negócio? Será que é dinheiro? Deixa eu contar uma coisa a vocês Presta atenção Eu como vocês sabem, eu sou muito amiga de Xuxa Muito amiga de Xuxa há muitos anos É uma amizade foda É um negócio de outras Outras vidas, de outras experiências E quando ela teve Sassá Eu obviamente me senti mãe de Sassá também Peguei um colo, cuidei, brinquei Fiz tudo que tia faz Tia mãe faz Ela cresceu linda, maravilhosa Só me dá alegrias, me dá muito orgulho Menina independente, linda Sou louca por ela E ela por mim, graças a Deus E ela me trouxe tantas boas surpresas E eu fiquei muito feliz que ela se tornou Uma mulher assim, muito altiva Muito dona de si E que sabe fazer as escolhas E que o mundo escolhe ela para coisas muito especiais E ela me trouxe uma pessoa Que a gente se apaixona no primeiro minuto Que a gente encontra Porque de fato é um menino encantador Mas o que mais me surpreendeu Além do coração dele Foi a voz E eu chamo para cantar comigo hoje Meu amado, também meu filho João, vem cantar comigo aqui Eu vivi uma experiência com o João Que não me alcaza Mas foi uma experiência Deus vai mandando os anjos para a gente E eu quero lhe dizer que se eu olhar para mim A sua mão na minha mão Aquilo foi tão importante, João Porque Deus tem um propósito em tudo Em tudo Ele tem E é por isso que a gente está junto aqui Por esse propósito Te amo Também já te amo Tá assim Tá assim E eu quero lhe dizer que se eu olhar para mim Eu vou me adaptar com o meu seu jeito Seus costumes, seus requeres Eu sinto em suas caras Eu quero dar lá Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Fazer tudo com o seu posto Sem guardar o meu meu Sem cobrar nada Se eu seguir no final Fica tudo bem A gente se agerra Na cama pequena Te faço o poema Te cobro de amor Quem dá Meu coração Me enoga assim Pra gente sempre se esquece De tudo que passou Te amo, filha Hoje eu começo Meu coração Me enoga assim Não precisa mudar Vou me adaptar Seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu jeito e sua cara Pra que mudar Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Deixa tudo com o seu posto Sem cobrar nada Seu jeito no final Fica tudo bem Amor! A cama pequena Te faço o poema Te cobro de amor Enquanto você adormece Meu coração Me enoga assim E a gente sempre se esquece De tudo que passou Enquanto você adormece Enquanto você adormece Meu coração Me enoga assim E a gente sempre se esquece De tudo que passou De tudo que passou João João, gente Coisa linda Obrigado Que honra aqui pra você Obrigado Seu valor Seu amor Amor! Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor A gente sempre se esquece De tudo que passou Te cobro de amor Então você enlouvesse, meu coração enlouvesse E a gente sempre se esquece de tudo o que passou Então você enlouvesse, meu coração enlouvesse E a gente sempre se esquece de tudo o que passou Então você enlouvesse, meu coração enlouvesse E a gente sempre se esquece de tudo o que passou Então, Senhor, meu coração Não é sempre a gente sentir escasso De tudo que passou Passou Não precisa lutar Não precisa lutar Não, não Não, não, não Para de fulgura Você canta? Canto agora Você sabe seu tom? Sim Você puxa e a banda vai com você Ou então você faz uma capela Tá? Peraí Eu acredito que O vídeo tem um propósito E eu tô muito feliz de estar aqui Depois dessa semana que a gente se conheceu Feste bem-vindo pra cantar uma música Que eu acredito que vocês conheçam também Quem não sabe Eu sou cristão e eu carrego a minha fé Junto com a minha vida Com tudo que eu faço Juntamente com a minha arte também Apesar de cantar outras coisas Que não sejam necessariamente religiosas Mas eu acredito num Deus que vive Eu acredito Que Jesus tem propósito pra cada um de nós Independente da sua fé E eu não sei como você chegou aqui hoje Talvez você chegou aqui Querendo um refúgio Pra se alegrar Mas com medo de voltar pra casa E sentir um desânimo Uma tristeza Eu quero te dizer uma coisa Existe um cara que nunca te abandonou E esse cara não tá só no céu Ele tá aí dentro de você agora Eu gosto muito dessa Deixa eu só saber Eu posso crer no amanhã E esse cara não tá só no céu Porque ele me viu Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Vamos cantar, se eu falo Que vivo está Vamos lá Que vivo está Que coisa linda Te amo Também te amo Isso é uma coisa linda Obrigada pela liberta e você no meu palco Saúde, palma, João Obrigada, amor Ai, coisa linda Muito lindo Muito lindo Saçá, te amo muito, filha Ai, Deus é bom o tempo todo, né, gente Vambora Estão cansados? Quer mais? Sim Quer mais mesmo? Sim Paula Mulela? Sim Porque Deus Ele vive aqui no meio de nós Larga a guitarra, veneno Tchau 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 Obrigado.